Super Vídeo Produtora Equipe altamente especializada Equipamentos de última geração Guarde suas lembranças para sempre Gravações de eventos, programas e reportagens Recuperação de áudio e fitas de vídeo morfadas e danificadas com o tempo Qualidade profissional Quero dizer para você que estamos muito felizes Esse casamento profissional Jeitos carioca e show de entretenimento Nosso querido César Guerreiro Na rádio 98.7 FM Rádio Nossa Senhora de Copacabana Todas as segundas-feiras de 20 às 22 horas É um casamento perfeito, é um casamento de sucesso Gente carioca Como vocês sabem agora é uma junção, um casamento profissional Gente carioca com show de entretenimento Da rádio Nossa Senhora de Copacabana 98.7 O nosso câmera foi o repórter, exatamente Ele chegou e pegou cada flagrante Junto César Guerreiro Vamos lá para a rádio ver Gente carioca Estou preparando para entrar no ar Nós estamos já quase na hora, são 8 horas É o programa que lida a audiência da rádio 98.7 Show de entretenimento Bem aqui na Rua Lá de Gouveia, 34, um bom andar Venha nos visitar, segunda-feira Eu joguei no Internacional de Porto Alegre Comecei minha carreira lá, né? E aqui no Rio eu joguei no Vasco da Gama e no Madureira Quando eu encerrei minha carreira no Madureira 2017, junto com vocês Aqui e a... não é aqui agora Aqui e sempre, né Fernando? Aqui e sempre, aqui e sempre Tamo junto Gente carioca Show de entretenimento Show de entretenimento, gente carioca Sempre aqui, ó 98.7 Firme e forte Fica com a gente Follow us Follow, follow Tamo junto Pelo Daniel Schicks Aqui na direção De imagem Produzindo aqui material Pro programa Pro nosso show de entretenimento Gente carioca Daniel E a todo mundo do programa Gente carioca Todos os nossos queridos ouvintes Maravilhosos Feliz 2017 E a gente tá começando Com chaves de ouro 2017 é o ano da virada Pra todos nós brasileiros Um ano que vem já começando Com muito otimismo E energia positiva Olha Amor no coração A gente... Todo mundo tá precisando Amor no coração A palavra é essa Vamos ser tolerantes E pacientes Um com o outro Que tudo vai dar certo No final Tudo vai dar certo Né Daniel Tamo junto Vamos lá Vem comigo Vem comigo Sem soltar Boa noite Rio de Janeiro Estamos começando mais um show de entretenimento Gente carioca pela sua 98.7 FM Um abraço pra você que está sintonizado em 98.7 Um grande abraço pra você que está em Copacabana Leme, Lago, Rodrigo de Freitas Botafogo, Flamengo Ipanema, Evolução, Conrado, Barra da Tijuca Jacaré, Paguá Todo mundo sintonizado em 98.7 E você que está online em www.radionsc.com É, começando com otimismo O primeiro programa ao vivo do ano O nosso show de entretenimento Gente carioca Gente carioca igual você Você que está no Rio de Janeiro Você que faz o Rio de Janeiro É, e vai fazer com a gente o programa também Até as 10 da noite Até o último dia de dezembro Como foi em 2016 E em 2017 também Esperando de você A resposta que a gente mais quer Alegria, felicidade, otimismo Pra cima, pro alto Com boas energias Porque só assim A gente faz um Brasil melhor Vamos aplaudir ela Que é também Nossa parceira apresentadora A nossa grande Maravilhosa Cida Oi, 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 oi Oi, oi Oi, oi, oi Então você fica sintonizado aí no nosso programa Você que está ligadinho no nosso show de entretenimento Você pode também assistir através da Eu diria que é a Cida Television Cida Television É um canal exclusivo da Cida Oca Gente carioca Nossa, gente carioca Então vamos fazer o seguinte Vamos para um bloco musical E para entrar no clima aqui No clima da alegria Vou soltar aqui três clássicos infantis Juntos com o no 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 Eu tenho que ver pra crer, deixa eu ver. Não tem nem um fiozinho aqui que não seja o seu. Não, pode puxar. Olha, rapaz, a Cid tá fazendo aqui o teste ao vivo aqui do nosso análise. Isso se chama análise capilar. Eu tenho que informar que realmente o cabelo dele é dele mesmo e não tem fios brancos. É ele que tá gritando não. Eu não perco mais cabelo, eu guardo tudo na gaveta. Na gaveta. Essa outra estrela que tá aqui presente, ela tem um grau de parentesco comigo, ela é minha tia. E, graças a Deus, eu tenho prazer e orgulho de dizer o seguinte, que Maria Leda, de Moraes Kine, é uma... primeiro ela desbravou na época dela tantas coisas que a gente fica até emocionado, né? Eu vou chamar hoje de Leda, né? Porque eu não consigo, mas vou tentar. 79, você foi eleita... O resumo que você vai dizer. É, você foi eleita a diretora do colégio super tradicional, cujo... né? O colégio... é bem verdade que, infelizmente, a gente vive num país que é pseudo-machista, né? É. Ainda. Ainda, né? Havia subdiretoras, mas eu fui a primeira a dirigir o colégio Pedro II, onde fui aluna, professora, e a primeira mulher dirigiu o chamado, na época, Sternato Bernardo, de Vasconcelos, do colégio Pedro II, que consistia do Marechal Floriano, que é o centro, que é a célula mater, Tijuca e o Maitai. Eu dirigi as três casas, em 1979. E hoje sou aluna iminente, eu não sei porquê, mas de repente me deram esse título. Eu fiquei muito feliz. Fiquei muito feliz, estou lá com o meu nome gravado no mármore, lá em São Cristóvão. Olha, que legal, então. Merece aplausos. Eu sou professora, eu sou professora. Não precisamos mais dizer, eu te amo. Está implícito em nós, até nos desencontros, na impaciência, na irritação. Tantos e tantos anos caminhando juntos, sorrindo nas pequenas felicidades, chorando nas perdas irreparáveis. Não precisamos mais estender nossas mãos entrelaçá-las para marcar a união de nossas vidas. Nem aproximar nossos corpos a todo instante possível para sentir o calor da pele. Estão gravados em nós, em nossa pele, em nossa memória indestrutível. Não precisamos mais esconder nossas idiosincrasias, fraquezas, limitações. Já estão perdoadas e incorporadas a nosso viver. E volta aqui pela sua 98,7 FM. Essa é a sua Rádio Copacabana, onda que chega no seu coração. E você está ligadinho no nosso show de entretenimento Gente Carioca para vocês. Um grande abraço, um beijo no seu coração. Você que está sintonizado em www.radionsc.com Onde Deus fez amorado Onde Deus fez amorado De Gessé nasceu a vara De Gessé nasceu a vara Da vara nasceu a flor Oh, ia, meu Deus Da vara nasceu a flor Oh, ia Onde mora o Carlos Bento Onde mora o Carlos Bento O Deus Cristo salvador Oh, ia, meu Deus Do Deus Cristo salvador Oh, ia Olha, eu sou Miramar Mangabeira E eu assisto Gente Carioca Que é um programa verdadeiramente carioca. E você é carioca, né? Eu sou carioca de coração. Sou baia-arioca Porque eu nasci na Bahia Mas eu adoro essa terra. Morano, abacaxi Eu gosto de comer também caquinha Pacerola, amora Eu gosto de comer toda hora É bom comer Um montão Um montão de fruta pra crescer Agora, com quem vocês? Um, dois, três Como tudo de uma vez Acordei a vida pra mina E faz bem pra mim Um, dois, três Como tudo de uma vez Pra poder brincar no mundo bem Tuas sereias Sempre sorrindo Copacabana Princesinha do mar Pelas manhãs Tu és a vida a cantar E a tardinha E a tardinha O sol poente Deixa sempre uma saudade Na gente Copacabana O mar eterno cantou Ao te beijar Ficou perdido de amor E hoje vive A murmurar E a gente sempre agradece Ele bem em cima Né, Sérgio? Com certeza E aqui a rádio Copacabana Que nos possibilita Essa Como é que se fala? Essa interação Não, eu quero dizer Em inglês eu vou dizer The opposite Essa troca, né? Essa troca Essa troca de energia Salve, salve Tamo junto Pra fechar o programa De ouvir com Chaves de Ouro Vem cedo Não vem me dar conselho Com um tal de César Guerreiro Não vem me dar com um tal de César Guerreiro La, 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 la.